. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Fasbra Entertainment não é responsável por danos à propriedade ou pessoa. Ao descobrir que danos ou mortes ocorreram, relatório de pessoa desaparecida será arquivado em 90 dias, ou assim que a propriedade e loja forem limpos e desinfetados e os tapetes foram substituídos, blá blá blá. Isso parece ruim, eu sei. Mas não esquenta com nada não. Os animatronics por aqui, eles ficam sim meio estranhos de noite, tá? Mas eu não culpo eles. Se eu fosse forçado a cantar as mesmas músicas ridículas por 20 anos sem receber nada, eu também ficarei irritado de noite. Então lembra, esses carinhas têm um lugar especial no coração das crianças, então vamos ter um pouquinho de respeito, tá bom? Legal. Então fique ciente que os personagens podem perambular por aí, eles entram num tipo de modo livre de noite, algo a ver com os servidores impedirem eles de ficarem desligados por muito tempo. Eles também costumavam andar por aí durante o dia, mas aí teve a mordida de 87 e... é... É impressionante como o corpo humano pode viver sem o lóbulo frontal, sabe? Agora, pra sua segurança, o único risco a você como vigia noturno, se é que tem um, é o fato desses personagens, se te verem depois de horas, eles provavelmente não te reconhecerão como pessoa. Eles podem te ver como um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia. E já que isso é contra as regras aqui na Freddy Fazbear Pizza, eles podem tentar te... te colocar dentro de uma roupa de Freddy Fazbear. Isso não seria tão ruim se as fantasias não tivessem cheias de vigas, fios e dispositivos animatrônicos. Especialmente na área facial. Então você pode... E aí E aí E aí E aí E aí Cuma, lala, cuma, lala, cuma, lala, cuma, laça, festa Só quero te odiar e te fazer sofrer Cansei de esperar até você acontecer Eu vou te descartar como uma velha TV E se quiser voltar Você vai se arrepender Quero que morra no fogo Quero te despedaçar Seja atingido e morra Eu quero te desmontar E que desejo estar morto Tudo vai acabar Por que quer resistir? Não tema, não é a primeira vez que vai morrer Seus estalos serão como ossos a se quebrar E quando eu puder voltar Não vou te deixar em paz Bem-vindo à minha brincadeira Eu vou te achar Em qualquer lugar que tente se obrigar Como ler a sua mente Eu vou estar Dois passos à sua frente Frente, frente, frente Sabe, eu nunca me sentindo bem Capturando o sadofaro Reprimindo o meu outro lado Olha como ele vem Não vai escapar A lua está cheia e vai brilhar Quem se amava Merece ser punida Por estar fora da cama e ter acabado com o dia Mas eu vou aplicar o castigo que você merece Já apagando da existência Feito uma peste Peste, você vai tentar se fugir de mim Onde você vai? Eu já estava há um tempo atrás Dominando tudo um pouco mais Nasci aqui Por isso o escuro não me dá medo Só liberta Desculpa, acho que você deixou a porta aberta Eu ouvi sussurro sobre uma seta Desculpa, acho que você está Em Manifestação Dentro Obrigado.